Eta Carinae é uma das mais luminosas e mais enigmáticas estrelas da Via Láctea. Uma erupção gigantesca, registrada em 1847, ejetou material que deu origem à nebulosa Homúnculus. O evento fez de Eta Carinae a segunda estrela mais brilhante no céu, depois de Sirius, visível em plena luz do dia. Um estudo recente indica que a nebulosa que hospeda a estrela será ofuscada pelo brilho crescente da própria Eta Carinae, que, em 2036, será dez vezes mais brilhante que sua nebulosa. Uma equipe de 17 pesquisadores, liderada pelo astrônomo brasileiro Augusto Daminelli, descobriu que, ao contrário do que se pensava, o aumento do brilho não foi provocado por atividades da estrela, mas é causado pela dissipação de uma nuvem de poeira posicionada exatamente na frente dela, como visto da Terra. Esta nuvem encobriria completamente a estrela e seus ventos, apagando grande parte de sua luz que emana para a Terra. A nebulosa do Homúnculus pode ser vista diretamente, porque é 200 vezes maior que a nuvem de poeira, e seu brilho permanece quase inalterado. Entre 2028 e 2036, estima-se que a nuvem de poeira terá se dissipado. Isso dará uma oportunidade para estudar melhor Eta Carinae, que pode ser duas e não apenas uma estrela, num sistema binário próximo com dois objetos muito massivos. O estudo foi publicado no Montpellier Notices da Royal Astronomical Society. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música 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 Música